Pra você que também é fã de um bom jogo de sobrevivência, hoje eu trago o melhor jogo de sobrevivência em mundo aberto para celular, o mais esperado de 2023, eu tô falando Project Evo, o jogo mais completo em todos os sentidos. Você só precisa sobreviver por 7 dias se você é livre pra construir uma fortaleza e se defender com um poderoso sistema elétrico que alimenta instalações de defesa e armadilhas muito poderosas, viu? Você também pode gajar pelo mapa em áreas desérticas, gelos, florestas, coletando recursos ou você pode simplesmente invadir o seu inimigo de uma forma nunca vista. Você pode simplesmente construir uma rampa, pegar um carro e voar diretamente para dentro dos muros da barra do seu inimigo, mas muito cuidado Platina, seu inimigo pode usar suas fraquezas pra te atacar, você tem 7 dias para evoluir e sobreviver. Project Evo fez um grande sucesso no mundo dos jogos de sobrevivência mobile e vem despertando curiosidade entre os amantes da sobrevivência, a busca e a vontade de jogar vem aumentando significativamente a cada momento, chegando a quase 100 mil jogadores no Discord oficial e mantendo uma pontuação de 9.0 no TepTep, sem dúvida o jogo mobile mais esperado de 2023. Hoje eu vou mostrar coisas incríveis do proiectivo, como variedade de construção, ruínas assustadoras, diferentes tipos de armadilhas, sistema elétrico, mecanismo de defesa e formas estratégicas e muito divertidas de você invadir uma base. Você tem liberdade de construção, você pode construir uma fortaleza em forma de pirâmide, castelo, bunker ou da forma que você desejar. Você também pode equipar sua fortaleza com vários tipos de sistema de defesa, como por exemplo a mina explosiva que você pode esconder ela em locais estratégicos e assim você pode esmagar o seu invasor sem mesmo que ele saiba como isso aconteceu. E sim, você pode também utilizar um mecanismo de defesa automático através de um sistema elétrico que é equipado com rastrador de espingarda ou de fuzil que vai te auxiliar muito na hora de uma invasão inimiga. Você pode escolher diferentes tipos de janela que vai combinar com a sua base ou você pode simplesmente usar aquela que se encaixa melhor na hora de você defender um raid. Agora falando em raid eu falo pra vocês que invadir uma base nunca foi tão divertido. Imagine só você podendo construir uma rampa e voar diretamente pra cima da base do seu inimigo e ainda tem mais. Você também pode usar algo nunca visto antes em um jogo de sobrevivência, um balão. Sim, é isso mesmo, um balão de hidrogênio que vai te levar até o topo da base. E pra se proteger você tem roupas de níveis diferentes como a de couro, de ferro, de aço ou o poderoso traje de choque que com ele você se sente muito mais seguro no PVP. Aqui no projectivo você vai se surpreender com as diversas formas que você tem de sobreviver. Existem lugares assombrados, perigosos e até mesmo lugares que com certeza você não deve ir sozinho. Mas há também lugares um pouco mais distantes onde você pode coletar recursos facilmente por serem lugares mais calmos e também mais tranquilos. Com certeza você deve tomar cuidado redobrado quando você vai visitar a ruína com zumbis famintos e também um chefe poderoso que é equipado com lançador de foguete que vai te derrubar num piscar de olhos. Agora você deve se lembrar de um lugar que eu falei que com certeza você não deve ir lá sozinho, não é mesmo? Sim, também tem um boss chamado Kane que fica num porto e ele não é nada amigável. Kane vive o tempo todo furioso, isso sem mencionar o sistema de defesa que protege ele ou o sistema de ataque que ele ataca você com um raio laser muito poderoso. Que no Project Evo também você pode entrar em um grupo e você pode usar o próprio chat de voz do jogo. Sim, é isso mesmo, Project Evo tem seu próprio meio de comunicação de voz. Sua própria plantação de recursos na sua base, você tem vários tipos de plantação, de algodão, de milho, tomate e vários outros. Imagine só você viajar pelo imenso mapa em busca de recursos por diversos ambientes como deserto, gelo, floresta e o sistema de embre que vai te deixar insaciável você sempre querendo mais e mais. Outros jogadores podem invadir a sua base em busca dele, tome muito cuidado bem. E isso tudo que vocês ouviram é o Project Evo, bem, um mapa gigantesco, ruínas perigosas, jogadores famílios por recursos e animais muito exotinhos. E aí Platina, você consegue sobreviver 7 dias em Emberland? Agora você tem a oportunidade de mostrar suas habilidades e deixar claro para seus amigos que você não é mais o Platina, bem, que você é um jogador perigoso e com muita estratégia incrível, você é o mestre da sobrevivência. Se você se interessou pelo jogo, farei um guia para iniciantes nos próximos vídeos, tá bom? Então se inscreve aqui para você ficar por dentro das novidades e não perder nenhum vídeo. Obrigado. Obrigado.